Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso do Banco do Brasil 2020. E nessa aula nós vamos continuar falando de assuntos importantes, mas lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo, vamos acompanhar a aula de hoje, onde nós vamos falar sobre Data Warehouse, que significa de uma maneira mais simplista um depósito de dados, um armazém de dados. Qual é o conceito? Se a gente pegar o conceito principalmente do Inmon, que é um dos mais conceituados autores que descreveram Data Warehouse, ele diz o seguinte, que o depósito de dados, o Data Warehouse é uma coleção de dados orientados por assunto, integrado, variável com o tempo e não volátil, que tem por objetivo dar suporte aos processos de tomada de decisões. Esse ponto final ali é muito relevante, indicar que um Data Warehouse é um grande depósito de dados, mas que como uma finalidade teria dar suporte à tomada de decisão naquela empresa, naquela organização, porque reúne uma grande quantidade de dados que agora podem ser analisados, mostrando o desenvolvimento dessa empresa e seus dados ao longo do tempo, e justamente facilitando a tomada de decisão para o futuro, para novas estratégias. Então quando a gente pensa nisso, a gente pode imaginar que um Data Warehouse é alimentado da seguinte maneira, ele pode armazenar arquivos de documentos, como arquivos do Word, do Excel e assim por diante, dados advindos do sistema CRM, aqueles de gestão de relacionamento com o cliente, dos próprios bancos de dados operacionais do cotidiano da empresa, dos sistemas de gestão empresarial conhecidos como ERP, E aí esses dados, eles passam por o que chamamos de ETL. ETL é um sistema de extração, transformação e carregamento desses dados advindos dos sistemas tradicionais da empresa para o Data Warehouse, para o armazenamento correto dentro do depósito de dados. Então na verdade um Data Warehouse armazena um grande volume de dados, uma variedade incrível de dados advindos de variadas fontes, como vocês podem enxergar. Só que isso não é colocado dentro do Data Warehouse de qualquer maneira, não. Isso passa primeiro por um sistema chamado ETL, que como o próprio nome diz, se chama extração, transformação e carregamento. ETL é isso, é extrair dados de diversas fontes de dados, transformar esses dados para que eles sejam carregados de forma correta dentro do Data Warehouse, dentro do depósito de dados, que posteriormente esse grande volume de dados armazenados no Data Warehouse, será, claro, analisado para auxiliar na tomada de decisões dessa empresa. Certo, pessoal? Próxima aula a gente continua falando mais aí sobre Data Warehouse. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, ativa o sininho e também deixa comentários dizendo o que está achando dessa série de vídeos do Banco do Brasil. Eu espero vocês então na próxima aula, grande abraço a todos e bons estudos!